Você já imaginou ter todos os seus jogos retro favoritos em um só lugar, prontos para jogar com apenas um clique? Seja bem-vindo ao Universo do Retrobat! Hoje eu vou te mostrar como transformar seu PC em uma verdadeira máquina do tempo, capaz de rodar clássico dos consoles que marcaram gerações, tudo de forma fácil e prática. Prepare-se para descobrir um software incrível que vai despertar sua nostalgia e te levar de volta aos seus jogos favoritos da infância. Fique comigo até o final, porque você não vai querer perder nenhum detalhe dessa super ferramenta. Vamos nessa? Primeiramente, vamos acessar este site e clicar em Download Retrobat. Em seguida, vamos escolher Download Now. Ele irá abrir uma página falando sobre Retrobat e suas versões lançadas. No momento que estou gravando este vídeo, ele está na versão 6.3.1. Fique atento às versões para facilitar a busca dos pacotes de BIOS no Google. Infelizmente, não posso deixar links de ROMs e BIOS, pois vai contra as políticas do YouTube. Como podem ver aqui, eu já baixei o pacote da versão 6.3.1, então vou fazer a instalação dessa versão para ter compatibilidade. Mas é bem fácil achar, basta procurar por Retrobat Bios Pack V6, que vai ter alguns sites disponibilizando todas as BIOS necessárias para rodar qualquer sistema. Depois de clicar em Download Now mais uma vez, ele irá abrir esta janela perguntando se quer fazer doação para ajudar os desenvolvedores. Mas podemos escolher não e continuar com o download. Agora sim, vamos escolher a versão que queremos do Retrobat. Basta escolher um local para onde o seu arquivo será salvo caso perguntar, ou esperar baixar e conferir na sua pasta de downloads. Após concluir o download, basta iniciar a instalação. Se caso você estiver usando o Windows 11, uma mensagem irá aparecer dizendo que seu computador foi protegido de um aplicativo desconhecido. Mas não entre em pânico, pois isso é uma proteção do Windows 11. O arquivo não irá prejudicar o seu computador. Basta escolher mais informações e executar assim mesmo. Aqui vamos escolher o idioma da instalação. Esse idioma também será usado na interface do Retrobat. Depois basta ir clicando em Avançar. Eu aceito o acordo e avançar. Avançar novamente. Vamos escolher o local da instalação. No meu caso, vou instalar na unidade D, pois tem mais espaço livre. Na próxima tela, vamos deixar selecionado para instalar esses dois frameworks. Para garantir que funcione o emulador. Mas se caso você estiver instalado em seu PC, ele não irá instalar novamente. Irá continuar com a instalação normal do Retrobat. Depois de concluir a instalação, podemos abrir para fazer um teste se tudo deu certo. Esta é a interface padrão do Retrobat. Mas vocês podem mudar os temas também. No momento não temos nenhum jogo adicionado, mas vou mostrar agora como adicionar as BIOS e ROMs. Vamos por etapas. Começando pelas BIOS, vamos abrir o local onde instalamos o Retrobat. Dentro da pasta, temos várias pastas. E uma delas chamada BIOS. Exatamente dentro dessa pasta que vamos copiar nosso pacote de BIOS que baixamos. Eu já deixei descompactado este arquivo para agilizar. Então vou apenas copiar ou mover o conteúdo para a pasta do Retrobat. No final, a escolha é substituir os arquivos no destino. Quando tudo terminar, podemos copiar nossas ROMs. Esta é a pasta onde você irá adicionar seus jogos. Dentro dela contém várias outras pastas. E cada pasta é um console diferente. Portanto, depois de baixarmos nossas ROMs, devemos copiar para a pasta certa para poder funcionar. Se tivermos ROMs do Nintendo 64, vamos copiar para a pasta N64. Se tivermos ROMs do Mega Drive, vamos copiar para a pasta Mega Drive. E assim por diante. Eu já deixei preparado algumas ROMs e vou copiar aqui. E finalmente vamos testar nosso emulador. Como vocês podem ver, meus jogos já foram adicionados. Os consoles que não possuem ROMs na pasta, ele não irá aparecer aqui. Você pode notar também que ele não tem capas e informações. Mas vou ensinar como baixar as capas. É super fácil. Primeiramente, vou ensinar a instalar temas novos. Aqui é o gerenciador de temas. A lista é bem grande. Então acredito que vai satisfazer o gosto de todos. Para baixar, é fácil. Basta escolher um e instalar. Aguarde ele fazer o download do tema. Para verificar quais temas está baixado, basta ir na aba instalados. Para aplicar, vamos voltar ao menu principal. E vamos no menu Ajuste de interface do usuário. Em seguida, escolher Definir tema. Basta escolher o tema desejado e quando fecharmos o menu, ele irá aplicar seu novo visual para o seu retrobat. Sempre que adicionarmos arquivos novos na pasta de ROMs, vá ao menu principal e em Ajuste de jogo, escolha a opção Atualizar Lista de Jogos. Assim, seus novos jogos irão aparecer na lista dos consoles. Agora é hora de baixar as capas e informações para deixar nosso retrobat tinindo. Como podem ver, não temos nenhuma informação aqui, mas dá para jogar assim mesmo se quisermos também. Para baixar as capas, vamos ao menu principal. Depois, vamos em Procurar Mídias de Jogo. A primeira opção é a fonte de onde ele irá baixar as informações. Temos quatro bancos de dados diferentes. O primeiro, Screen Scrapper, você precisa ter uma conta no site deles para poder acessar o banco de dados. Os outros três de baixo não necessitam de conta, então se caso não quiser criar uma conta, selecione algum abaixo para fazer o download das capas. Como eu escolhi o Screen Scrapper, aqui irá aparecer opções como eu desejo customizar as informações, como capa 2D ou 3D, entre outros. E no final, tem o local para digitar seu login e senha para fazer autenticação, caso deseje optar pelo Scrapper. Na minha opinião, o Screen Scrapper é o melhor banco de dados. Se desejar fazer cadastro no site, deixarei o link na descrição. Aqui, vamos escolher para qual sistema queremos baixar as capas. Vamos escolher todos, assim as capas que estiverem faltando serão baixadas. Depois, basta escolher baixar agora e aguardar. Este processo demora um pouco, dependendo de quantos jogos você tem na sua biblioteca. Quando terminar, ele irá pedir para você atualizar a sua lista de jogos. Então vamos mais uma vez no menu principal, em ajuste de jogos, vamos escolher atualizar a lista de jogos. Feito isso, podemos ver como ficou muito mais bonito nossa coleção de jogos retro. Para verificar se temos todas as bios instaladas, basta ir no menu ajustes de jogo e ir na opção verificar ausência de bios. Como podem ver, todas as bios estão instaladas, então podemos rodar qualquer jogo no nosso retrobat. Caso as bios estejam faltando, ele irá exibir numa lista com as bios ausentes. Outra opção interessante para ativar é o salvar e carregar automático. Mais abaixo, temos muitas outras opções, que vocês podem ir explorando e testando ao seu gosto. Temos opções de vídeo, áudio e muito mais. Eu vou abrir um jogo agora para vocês verem. Por padrão, ele abre os jogos com essa interface retro, que varia de um console para o outro. Mas dá para tirar e ficar sem essas molduras e deixar full screen se quiser também. Para isso, vamos em ajustes de jogo e vamos procurar por molduras. E vamos escolher nenhum. Mais abaixo, vamos escolher forçar tela cheia. E por fim, em proporção de tela de jogo, vamos escolher 16 por 9. Agora é só carregar seu jogo e curtir em tela cheia sem molduras. Essas são as principais configurações do RetroBat, mas vocês podem explorar e testar as opções que o emulador oferece. Testei com vários jogos e todos deu para jogar muito bem no meu notebook i7 de sétima geração. Inclusive, usando o controle do Xbox, muitos jogos ativaram o rumble do controle em jogos como do Nintendo 64, do Playstation e outros. Outra dica também, se você estiver utilizando o controle do Xbox, se pressionar o Start e Back juntos, ele irá voltar para a tela de seleção de jogos do RetroBat. Acredito que com outros controles também seja o mesmo, mas não cheguei a testar. Se vocês souberem, deixem nos comentários aí se funciona com outros controles sem ser do Xbox. E aí, curtiu o vídeo? Escreva no comentário se gostaram do vídeo e se já conheceu o RetroBat. Se inscrevam no canal também para dar aquela força e não perder os próximos vídeos. Conto também com seu like maroto para eu saber que você é do time especial RetroGamers. Valeu galera e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.